Olá, querido amigo, que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. No capítulo 24 de Jó, vemos que todo aquele diálogo entre ele e seus amigos não os estava ajudando a encontrar as respostas que eles procuravam. Depois de tanto debaterem, eles tinham ainda mais perguntas do que antes. Os argumentos apresentados de parte a parte acirraram ainda mais a questão, complicaram tudo, sobretudo o que acontece de mal no mundo ser ou não ser o resultado do castigo de Deus. Esse era um ponto central no diálogo entre eles. Ainda respondendo a Elifaz e Zofar, que tinham dito que os ímpios sempre são logo destruídos por causa de suas maldades, Jó disse novamente que não era bem assim. Ele acrescentou que, além de viverem muito, os que fazem o mal por vezes ainda têm tempo de causarem um terrível sofrimento a muitos inocentes. O argumento de Jó colocava em xeque as alegações centrais de justiça imediata de Deus antes propostas por seus amigos. Nos versos 1 a 12, ele fala sobre os crimes cometidos contra jovens, velhos e crianças. Eram atrocidades condenadas tanto pelas leis dos homens quanto pela lei de Deus. Onde estava o castigo imediato desses ladrões e assassinos? Para Jó, o fato de eles ainda estarem impunes era tão incompreensível quanto o seu sofrimento já experimentado, uma vez que ele era inocente. No verso 1, ele perguntou, por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Ele estava pedindo socorro, não apenas para ele, mas para todos aqueles que sofrem. Seu maior clamor era para entender isso. Jó disse ainda que os criminosos trabalhavam de noite, quando podiam se esconder na escuridão. Os perversos, diz ele, são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O que ele estava fazendo era uma comparação entre si mesmo, que seguia o caminho de Deus, e aqueles que faziam ao contrário, mas no momento pareciam ser mais abençoados do que ele. Amigos, Jó estava começando a examinar a sua própria perspectiva de Deus. Isso era importante. Se ele sempre castigava os maus, por que estava deixando eles viverem mais? Quando nossas expectativas não são atendidas e nossas dúvidas não são respondidas, muitas vezes tentamos interpretar e ajustar a realidade até que ela se encaixe no que nós temos condições de entender. Sem a revelação de Deus, porém, os nossos esforços serão tão inúteis quanto o de Jó e seus amigos, que se debatiam e se debatiam sem chegar a uma conclusão definitiva e satisfatória. O que poderia explicar realmente por que pessoas boas passam por momentos difíceis, enquanto pessoas más parecem ter mais sucesso na vida, é o que está em discussão na conversa deles. Sobre isso, a Bíblia diz que estamos num mundo de pecado. E é isso que contamina e contradiz o curso natural da vida. É por causa do pecado que temos a tendência de nos separar de Deus e, por isso, enfrentamos provações, enfrentamos dificuldades. Jamais devemos nos enganar pensando que as nossas teorias podem desafiar o caráter do Criador ou colocá-lo contra a parede. Podemos fazer muitas perguntas difíceis, mas as respostas das quais precisamos estão unicamente reveladas, sabe onde? Na palavra de Deus, na palavra do Pai Celestial. Por isso, comece seu dia ouvindo a voz de Deus e ao longo do dia você receberá a orientação do Pai Celestial. Ótimo dia para todos nós!